Uh! A linha vermelha puxa uma carruagem cheia de estrelas, onde está a deusa dos sonhos e seu pão mágico, que faz a gente pensar coisas lindas. Talas, travessuras, carinho, carinho, beijo de mãe, brincadeira de queimado, árvore de natal, árvore de jacob de cabra, céu amarelo, palestrações, risada, copo de pai, história de avô. Quando vocês forem grandes e acharem que a vida não é linda, pensem em coisas lindas, mas pensem com força, com muita força, porque aí... Vamos lá! Vamos pensar só em coisas lindas! Já está noitecendo no Vale Encantado! Tomem paz, minha criança querida! Vamos pensar em coisas lindas até amanhecer! Tomem paz!